A kumanomi mais absurda de One Piece recebe uma origem e explica porque Kaido é a criatura mais forte do mundo. Certamente ele vai cair, mas sua lenda vai continuar viva na sua mente. O segredo dessa força vem de uma kumanomi divina, ao qual o criador já disse uma vez que se pudesse dar uma fruta, a Zoro seria a de um dragão, mas afinal qual o potencial dessa fruta mítica? Ela pertenceu ao Rox de Zbeck? Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, eu creio que todos estejam. Finalmente o anime voltou depois desse recesso meio que obrigatório, afinal hackearam todos os acessos além da Toei. O anime teve que ter essa pausa, mas finalmente voltou com o episódio 1014, que já vem com bombas e mais bombas. Para quem não sabe, esse é o episódio que antecede aquele que seria adaptado ao capítulo 1000. Então próximo já teremos o capítulo 1000 do mangá sendo animado. E esse aqui traz coisas muito interessantes como esse diálogo da Big Mom, o que era a dívida dela com o Kaido. A fruta divina do Kaido tem uma origem finalmente revelada pela série animada. E eu trouxe mais algumas informações de como a fruta funciona, que o Zoro poderia ser usuário. Imagina só o Zorão com a fruta do dragão. Assiste até o fim, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, se inscrever no canal que é manganático. Dispara o like. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1014. Iniciamos nosso episódio com o Queen, que diz a todos para pararem Marco da Fênix a qualquer custo. E mesmo os Piratas das Feras não querendo fazer isso, porque o Marco salvou eles. Eles preferem seguir as ordens do Queen para não acabarem mortos. Marco diz a Robin e Brooke para correrem para o castelo. Ele então carrega Zoro e voa em direção ao telhado. Mas King e Queen tentam impedir se transformando com suas frutas e bloqueando o Marco. Fato curioso é que Queen está com armas na boca e atira em Marco. Mas as balas não ferem a Fênix por conta dos seus poderes de cura. E o ponto nem é esse. E sim, é porque diabos o Queen tem uma arma na sua boca. O melhor personagem. O King diz a Marco que não adianta mais nada. Agora os samurais provavelmente já devem estar mortos. Depois que Momonosuke for morto, a guerra terminará. Mas Marco responde da forma mais épica possível. Dizendo que se eles pensam que essa guerra vai acabar tão facilmente. Então eles são ingênuos. Agora mesmo eles estão lutando contra a própria nova era. A grande sacada dessa cena é que ela traz uma ótima resposta e conexão da pergunta muito feita por todos. Porque Eysel se juntar ao Barba Branca não contou sobre a morte de Oden. E o que acontecia em um ano para o Barba Branca. E claro, porque Edward Newgate não veio ao resgate do país do seu amigo. Vale o destaque aqui para a linha temporal. Quando o Ace se junta ao Barba Branca, pelo menos 16 anos, já haviam se passado da morte de Oden. E é nesse ponto que Marco pensa em seus dias como os piratas do Barba Branca. Em um novo flashback onde já temos um Ace pedindo ao Barba Branca para atacar Kaido. Já que ele tem uma promessa a cumprir com o país dos samurais. Iso e Marco então explicam que só souberam da morte de Oden anos depois que aconteceu. O que nos confirma que as informações não saem tão facilmente do país de Oden. E é por isso que ninguém surgiu nos 5 anos de dança ou mesmo no ataque de Oden. Eles simplesmente não ficaram sabendo de nada. Depois disso eles falaram sobre sim atacar o ano muitas vezes. Mas acabaram desistindo da ideia. Pois eles sabiam o que aconteceria caso eles atacassem. Haveria muitos sacrifícios e baixas. E aqui seria tanto para os piratas de Edward quanto para as pessoas inocentes de Oden. O ataque de Luffy agora não tem tantas baixas porque está acontecendo diretamente em Onigashima. Mas basta ver a guerra de Marineford. O que sobrou da ilha quando Barba Branca chegou. Bom Ace perde a Barba Branca para deixá-lo ir sozinho. E acaba tomando uma surra por pensar que pode derrotar um homem contra o qual nem mesmo Oden conseguiu vencer. Mesmo assim Marco e Iso dizem a Ace que se Barba Branca deram o sinal. Eles irão com Ace para o Anukuni. E aqui fica muito claro que Edward Newgate não permitiu o Ace partir por conta do seu poder. Ace ainda precisava trilhar um longo caminho para ficar muito mais poderoso. O comparativo de poderes entre Ace e Oden acaba sendo interessante. Mas temos que lembrar que ambos são prodígios e poderosos desde sempre. A grande diferença é que o Oden já era bem mais velho. E encarou Kaido praticamente ali no seu auge de força. Que ainda acabou meio nerfado pelos 5 anos parada ao qual ficou dançando. Se lembrem que Oden trocou golpes também contra o Barba Branca jovem. E fez isso com um sorriso no rosto. Ace nesse ponto nem mesmo Haki avançado sabe utilizar. Mas bem voltamos novamente para Nami e Otama. Onde a garota descobre que Ace era o irmão mais velho do Luffy acaba ficando chocada. Mas o interessante mesmo nessa cena é o plano de Otama ao qual a Nami concorda. E esse plano certamente é utilizar os Kibidangôs contra o exército de Ismaelis. Para fazerem eles mudarem de lado. E Amato diz que de todos os piratas do mundo. Aquele que ele encontrou e trouxe para o ano foi Luffy. E isto deve ser obra do destino. Afinal Luffy carrega um D em seu nome e ela pega então o Diário de Oden. E essa cena é bem curiosa. Oda flertando ali com a vontade dos D escrita no Diário de Oden. Eu realmente espero que não. Porque a jornada do Lau e da Robin perderiam a parte significativa em direção ao Rio Poliglife. Essa verdade sobre os D deve estar lá na última ilha. Ao mesmo ponto que se o Oda mostrar também o que significa os D agora com Yamato. E realmente estiver no Diário. Também faz sentido porque o Roger contou ao Barba Branca. Com o significado desse nome. Eu gosto dessa cena porque Yamato fala em destino. E temos um destaque bem legal nessa palavra. A vontade dos D parece ser algo ligado a um destino prenunciado. 800 anos. Luffy faz uma jornada muito parecida com a The Roger. Que quase certamente fez uma jornada muito parecida. Para completar a vontade de Joy Boy. Bom quando Yamato contou a história de Ace para Momonosuke. Foi justamente pelo sobrenome D que ele carregava. Enfim, talvez Yamato conte para Momonosuke. Mas não revele para nós o que tem no Diário. Assim como foi com Roger e Barba Branca. Luffy não quer spoilers. Assim como ele ignorou o Diário do Zef lá no começo. Ele vai fazer o mesmo aqui caso tentem falar para ele. Mas vamos ao ápice desse episódio. E ele ocorre no telhado de Origashima. Big Mom está esperando por Luffy com Kaido. Aqui podemos ver imponentes Zeus e Prometheus que comeram nuvens e chamas. E agora eles estão de volta com 100% da sua força. Big Mom diz a Kaido que ele pode matar quem ele quiser. Mas ele deve deixar Nico Robin vivo. E isso me dá vibrações ruins. Aliás, aqui mais uma pergunta feita pelos fãs. Que acaba sendo respondidas. Por que os Yonkous não iriam atrás da Nico Robin? E na verdade eles sempre tiveram a intenção. Mas achar alguém não é tão fácil assim na vastidão do mar. Se Robin acabar capturada. Teremos aí uma repetição de Arabasta e Water 7. Mas eu não consigo pensar em como Oda desenvolveria uma repetição desses arcos. Até porque com a próxima fala fica bem evidente sobre um grande destaque que vamos ter. Sobre algo que certamente vai acontecer. Quando Kaido pergunta sobre Pudim. A filha da Big Mom que é da raça dos três olhos. Que está na sua tripulação. E ele perguntou se ela já consegue ler os poliglifes. E Big Mom diz que mal pode esperar por seu verdadeiro despertar. Aqui podemos ter um caos incrível. Com Barba Negra raptando o Pudim em rolin cake. Que sem Big Mom e grande parte dos seus filhos fica desprotegida. Barba Negra capturando o Pudim. Também começa a vincular os próprios chapéus de palha. Porque temos Sanji na jogada. Que tem um vínculo mais do que pessoal com a garota. Eu sabia que o poder dos três olhos ia aparecer. E acho que vai ser em breve. Big Mom então pergunta onde Kaido pretende deixar a ilha de Onigashim. E Kaido responde que vai deixá-lo cair no topo do castelo. O símbolo dos Kouzuki. E Big Mom pergunta se o Road Polyglyph está lá. E Kaido responde questionando se não é um pouco rápido demais. Para revelar sua verdadeira intenção. Intenção essa mais que óbvia de traição. Os dois prometeram se matar após acharem o One Piece. Mas isso pode acabar explodindo antes do esperado nessa jornada. Já Onigashima caindo sobre o castelo dos Kouzuki. Creio que não vai acontecer. Pois além de várias mortes que causaria. Destruiria também todo o mistério que tem dentro do próprio castelo. Tem o Poneglyph lá. Se lembrem e claro as bonecas Kokeshi. Que eram colecionadas por Suki Aki. E curiosamente Hitetsu. O ferreiro também coleciona. Vários poderes podem evitar a queda dessa ilha. Momonosuke tirando o seu poder dracônico. O Fugitor e a sua fruta. Mas eu aposto que com todas as forças vai ser a chegada de Zunisha. Que vai impedir que a ilha caia definitivamente. Mas olha que interessante. Eis que Big Mom diz para não a menosprezar. Porque mesmo agora ela ainda considera Kaido como um irmão mais novo. E aqui mais um tiro e uma morte. Para teorias de Kaido e Big Mom terem um filho. Por fim ela completa dizendo para ele se lembrar do dia que os Rocks foram arruinados. E que foi ela que deu a Kaido a fruta WoWonomi mítica. Ainda em God Valley. Essa é a dívida para toda a vida que ele terá que pagar. Kaido não se porta e diz que eles vão resolver isto depois. Quando por fim encontrarem o lendário tesouro One Piece. Vamos lá galera. Primeiro de tudo que algumas teorias acabam caindo por terra. A dívida de Kaido e Big Mom não era um filho. Não era um resgate de Punk Hazard. Era Big Mom dando a Kaido basicamente todo o poder que ele tem hoje. E tem muita informação nesse pequeno diálogo. Mesmo assim eu ri muito em como Oda é um gênio total em colocar a fruta do Kaido como sendo uma de peixe. Kaido é um dragão, um ogro, um oni, um gigante maligno, um híbrido. Não, Kaido é um magicaido. A WoWonomi fruta do peixe modelo Seiryu ou Dragão Azul é incrível. Vamos falar aqui de como Oda subverteu aqui as expectativas. Todo mundo conhece a lenda simples da carpa de se tornar um dragão quando sobe a cachoeira. É uma lenda bem conhecida mesmo aqui no ocidente e faz muito sentido esse fruto aqui. Mas ele surpreende porque todo mundo estava tão preso ao dragão e a forma humanoide de Kaido com os seus chifres. Que a ideia de uma fruta do peixe é completamente contra intuitiva. Que simplesmente pode ter passado na cabeça das pessoas e alguns até fizeram essa teoria. Mas fez como forma de piada ou coisas jogadas ao vento só ligando a carpa ao dragão. Simplesmente as pessoas não levaram a sério essa subversão. E é brilhante por parte do Oda. Simplesmente ele dizendo, ninguém adivinhou essa. A fruta do peixe modelo dragão acaba sendo uma reviravolta incrível. Casa muito bem com as mitologias orientais presentes aqui no arco do ano. Agora vamos a explicação dessa fruta. Por que Oda não utilizou a Yu Yu no Mi? A fruta do dragão. Creio que por ele ter colocado como parte inerente das frutas dos dinossauros. E o Owo no Mi, a fruta do peixe, levanta mais o misticismo do poder de Kaido. Que se liga a como uma vertente das frutas dos dinossauros. Kaido é basicamente uma divindade. Então tem que ter esse diferencial. Para vocês entenderem de forma fácil como isso traz esse lado místico. De acordo com a mitologia, o portão do dragão está localizado no topo de uma cachoeira. Que desce de uma montanha lendária. Muitas carpas nadam rio acima contra a forte correnteza do rio. Mas poucas são capazes ou corajosas o suficiente para o salto final sobre a cachoeira. Se uma carpa dá o salto com sucesso, ela se transforma em um dragão poderoso. E uma coisa interessante dessa lenda é o nome Portão do Dragão. Temos um portão do mesmo nome lá em Mary Joyce. Então guardem essa ifa aí porque nada é por acaso em One Piece. Agora é Big Mom dizendo que deu essa fruta em God Valley após a queda dos Rocks. E que essa era uma dívida de uma vida inteira. Deixa mistérios no ar. Primeiro que algo aconteceu para ela dar a Kaido essa fruta. E segundo que curiosamente esse poder pode ter pertencido sim ao próprio Capitão dos Rocks. Rocks de Zeeback. O que seria insano e faz sentido visto que o fruto surgiu nos desfechos de God Valley. A One Piece Magazine, uma revista que traz informações de bastidores da série. Trouxe informações muito importantes que explicam um pouquinho mais. Por que essa é uma Akuma no Mi insana, a mais absurda da série. A Uovo no Mi modelo Seiryu pode transformar o usuário em um dragão do reino da imaginação. Com a capacidade de usar uma infinidade de ataques no nível em que podem causar desastres naturais. Na forma de um dragão, o seu sopro se transforma em chamas de calor tão intenso que podem queimar até mesmo um prédio. Ou às vezes ele pode tornar um vento cortante e tal nitidez que pode cortar o inimigo em dois. Seu rugido se torna relâmpagos trovejantes. Envolvendo seu corpo em ventos ferozes, ele pode até criar redemoinhos invencíveis que podem causar danos terríveis. Ao agarrar as nuvens de chamas que cria, é capaz de flutuar no céu. Ao cobrir seu alvo em nuvens de chamas, ele também pode fazer com que outros objetos flutuem. O alcance de flutuação que o usuário atual Kaido é capaz de usar é extremamente vasto. Sendo capaz de flutuar e mover uma ilha inteira ocupada por mais de 35 mil pessoas. Na forma híbrida, possui a capacidade de combinar as manobras flexíveis da forma humana. E todos os ataques da forma dracônica. É uma forma extremamente equilibrada para o combate. E quando se luta seriamente, é frequente que esta seja a forma utilizada. A criatura mais forte do mundo, em terra, ar ou mar, sempre aposte no Kaido. Eu espero ansioso um flashback do Kaido para sabermos mais dessa fruta. Uma coisa interessante é que no SBS 98, o Oda nomeou as frutas oficiais que daria para cada um dos chapéus de palha. E o Zoro seria aquele que receberia o Onumi. Só que ele não seria o usuário. Seria uma de suas espadas. Mas pensem no potencial disso. É bom lembrar que as maioria das Zoans que vamos ver agora nos figurões. Vão ser as míticas. E o Oda dizendo que o Zoro, uma espada Shin. Ele daria uma fruta mítica para sua espada. Acaba reforçando muito aquela ideia de Shanks e sua espada Griffon. Que sua lâmina pode ter uma fruta mítica. E isso explicaria muitas coisas sobre o Ruivo. Eu particularmente adoraria ver Shanks com sua espada virando um animal lendário. Dito por ser o guardião dos tesouros. E é isso meus amigos. Essa é a grande dívida de Big Mom e Kaido. E ela deu uma baita de uma fruta aí para o Kaido. E não à toa que ele é a criatura mais forte do mundo. E pode controlar diversos elementos. Uma verdadeira divindade. Eu adoraria que o Shanks também tivesse uma fruta do grifo na sua espada. Manteria ele com esse aspecto mais humanizado. Muito parecido com o Roger. Com o Haki imenso. Mas que traria um tom bem diferente ali com uma espada. Tendo uma criatura mítica. Seria simplesmente fantástico. Oda colocaria a fruta do dragão na espada do Zoro. Infelizmente não vamos ver isso. Acho muito difícil acontecer realmente do Kaido morrer. A sua fruta renascer e acabar na espada do Zoro. Mas mesmo assim pensem na apelação que seria o Zoro com uma espada. Que vira um dragão azul. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.